Olá, meus amores! Boa noite! Tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Tenho muita gratidão por vocês, por vocês tirarem um tempinho de vocês para assistir aqui o meu vídeo. Eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a vocês, tá bom? Então, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a você e toda a sua família, que Deus a proteja sempre, que Deus tenha misericórdia de tantos inocentes que vão pagar por erros de servidores do INSS, que sempre tem, sempre tem, não é mesmo? Mas, olha só, simulação do INSS. Simulação é a possibilidade de que o INSS oferece ao cidadão de saber quanto tempo falta para se aposentar e o valor do seu benefício, caso já tenha direito, tá bom? Vai estar aqui na descrição o link para que vocês possam ir lá e conferir, tá bom? A outra dica é a calculadora do INSS. A simulação por tempo de contribuição. A simulação de tempo de contribuição é acessível por meio do meu INSS. Informações se o segurado já tem tempo para se aposentar por idade ou por tempo de contribuições, tá bom? Então, vou deixar aqui o link desses dois sites para que vocês possam entrar e conferir, tá bom? Mas, olha só, é, todo mundo sabe que antes do WW sempre vem o código do link do site, que é onde é um site verdadeiro, né? significa que esse site não é um site falso. O link é Esse link é o da calculadora de simulação por tempo de contribuição. Agora, a simulação www.inss.gov.br serviços-do-inss-simulação Então, são essas duas dicas importantes para você que está perto de se aposentar e já quer saber fazer uma simulação no site do meu INSS para que você possa tirar as suas dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste assunto, destas duas dicas que estou deixando aqui para vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela companhia de vocês aí do outro lado, tá bom? Vocês são muito importantes para mim. Um beijo no seu coração e um beijo para toda a sua família. Que Deus te abençoe grandemente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.